Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais uma novidade pra vocês aí. É esse jogo aí galera, que foi publicado há um tempinho aí na Steam. É o Contra Brand Policy. Um jogo onde você vai ser um policial, onde fica na espécie de uma fronteira e vem vários veículos, né? Portanto, nesse vídeo aí a gente pode ver um caminhão e você pede o documento do veículo. Esse jogo aí é desenvolvido pela Crazy Rock junto com a Playway, que vai ser a distribuidora. E você pode vasculhar o caminhão, suspeitou da bateria, quebra e o cara acabou encontrando arma. Arrecadou 2.500 dólares. Agora ele vai olhar por baixo do caminhão. Olha só pra vocês aí. Drogas. Ele vai abrir o pneu. E o que ele encontra? Massos de cigarro galera, muito top. Agora ele vai olhar dentro do tanque de combustível. Eu não sei o que ele encontrou dentro do tanque de combustível. Não sei se é... Acho que é bebida, né? Pelo que aparenta ser ali é álcool. Aí ele força o cara a pagar uma... Sei lá, não sei se é uma propina ou algo do tipo. Ele começa a torturar o cara. Fura o pneu, quebrou o vidro, né? E pede dinheiro. Até que o cara vê que não tem mais saída mesmo. Aí ele vai e dá o dinheiro aí. É um jogo bem top. Em breve, em breve não. Ele vai ser lançado no dia 20 de junho de 2018. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. E é nóis. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.